retrospectiva spotify como fazer a retrospectiva spotify de 2020 a gente vai ver isso neste vídeo se você quer novo já se inscreva ative seu sininho deixa like compartilha então todo mundo tá querendo fazer a retrospectiva no seu spotify que são as músicas mais ouvidas durante todo o ano a gente vai ver isso neste vídeo seja muito bem-vindo ao canal todo mundo tá falando disso retrospectiva spotify a gente vai ver inclusive o que as pessoas mais ouviram esse ano também no brasil tem muita coisa legal neste vídeo fica até o final tem muita coisa bom primeira coisa tá se falando muito no twitter nesse momento falando da sua playlist da spotify e da retrospectiva então vamos só dar uma olhadinha que o pessoal tá falando né olha só é mesmo de fazer a retrospectiva do spotify e aparecer as músicas que ouço no sigilo olha só isso minha retrospectiva spotify saiu e mais uma vez me recusei a experimentar um novo né olha só interessante nem lady gaga interior swift o primeiro lugar de artista mais ouvido do spotify foi melanie martinez é não sei deve ser pega o mundo né lady gaga em segundo taylor swift em terceiro labirint labirint em quarto e ali é na grande em quinto aqui deve ser internacional inclusive com espanhol né olha só vendo minha retrospectiva do spotify fiquei refletindo conteúdo este ano mais uma vez interliguei com música o que mais ouvi pop e mbb nacional nossa me lembrei da que eu esperava horrores esse ano olha que interessante tá johnny hooker lana del rey los hermanos rubel demi lovato eu vou te mostrar como já fazer retrospectiva depois a gente volta e ver um pouquinho mais primeira coisa entre no site aqui 2020 by spotify.com.br esse link está no primeiro comentário fixo aqui para você tá então é 2020.by spotify.com.br ok você entra nesse site vou abrir para vocês olha que legal tem uma abertura nele ó e colocar de novo ele vai contando de 0 a 100 né e abre esta página para você ó 2020 retrospectiva by spotify spotify veja alguns detalhes que valem a pena lembrar ou não esquecer é entre para ver a retrospectiva e iniciar tá esse link que é 2020.by spotify.com.br tá no primeiro comentário fixo do vídeo só descer ali você vai ter o link pra você artista mais ouvido bad bunny a gente entende também amamos ele né ai que você vai descendo você vai descendo ó tá tem ali embaixo a 2 de 8 você tinha você pode ir descendo com o scroll do mouse olha só a música mais ouvida blinding lights the weekend legal né inclusive eu fiz uma especial do the weekend eu vou colocar um link aqui pra vocês tá no especial do the weekend as melhores do the weekend bem legal é os três podcasts mais ouvidos joe é de joe ron experience teddy talks e de daily tá isso é internacional tá que a gente tá vendo a gente vai ver é logado melhores playlists de autocuidado em 2020 confidence boost coffee house in the shower aqui você pode é olhando para o lado tem mais tá você vai vendo lá mesmo vamos ver a a nostalgia bateu mais forte na década de 1980 alguém tem uma máquina do tempo para emprestar vamos ver as músicas que foram trilhas sonoras do movimento this is america né da que foi a que bombou esse ano no começo do ano né i need you to bruna taylor é black parade também i'll write the bigger picture em torno tá então essas aqui foram as trilhas sonoras do movimento não fique fora deste ano né é inscreva-se agora e começa a curtir então aqui já tem o entrar né você pode alguma tá legal eu vou entrar de novo pela eu vou voltar no começo e vou entrar no começo ali para mostrar para vocês nesse vídeo retrospectiva 2020 né ouvir muda tudo do spotify entre para ver sua retrospectiva ele vai entrar na tela de login se seja deve estar logado se não tiver da clica aqui em cima entrar tá e aqui quando você entra já vem uma retrospectiva né algumas coisas para você entrar então você digita seu e-mail né ou cria conta tem como criar conta do spotify nesse outro vídeo tá você digita seu e-mail sua senha e dar dar lugar tá essa conta nova não vai ter nada da minha retrospectiva tá mas basicamente você clica aqui ó ver retrospectiva retos retrospectiva 2020 né veja as músicas e os artistas e os podcasts que deixaram 2020 menos caótico e continue ouvindo spotify para ver sua própria retrospectiva no ano que vem então a gente vai ver aqui olha que legal então quanto mais você ouve né ele te dá a sua própria retrospectiva e vai ver um pouquinho mais mais das pessoas né o que estão colocando no twitter também daqui a pouquinho tá então aqui a minha conta é nova ele não conseguiu fazer tá retrospectiva nessa conta mas tudo bem vamos lá eu vou trazer para vocês o que as pessoas mais tiveram de retrospectiva vendo minha retrospectiva do spotify fiquei refletindo esse ano mas lembrei dele na música o que mais ouvi pop né no ano como 2020 ter mais energias positivas nunca foi demais as músicas que não saíram do seu repetição olha que legal então eu tô bem é luiz lins aloways the neighborhood float the neighborhood ó esse que gosta de neighborhood né baby came home the neighborhood to be so lonely harry styles então você repare que cada pessoa ouve uma coisa diferente né a música que você mais ouviu esse ano foi domingo abacaxi flamingo cada um ouve uma coisa né você ficou um por cento é no top um por cento dos ouvintes esses artistas esse ano hex orange county você vê quanto todo mundo agora é minha retrospectiva spotify vai de sertanejo a queen passando por funk hahaha liberdade provisória sentadão don't o final ok tudo dance monkey olha que massa é nem ouço música direito spotify ficou falando é faltando né é só mais escutados tá olha só sete minutos de ursinho jorge matheus pro j gustavo lima liberdade provisória poesia acústica 8 11 pouquinho 4 e sala santo forte então tem muita coisa legal é só meu deus bicho minha retrospectiva do spotify eu literalmente não tenho estilo de música né então tem gente que ouvir tudo mesmo você ouviu é mil quinhentos e nove artistas esse ano ou bastante gente né é legal mas eclético né conquistei todos sem contar youtube premium spotify né é netflix crunch roll deezer prime video dizem mais tá então você vê que cada um tem uma uma retrospectiva diferente seu artista mais ouvido foi taylor swift né ficou no top um por cento a música que você mais ouviu esse ano foi cardigan é na década que você mais ouviu foi o anos 2000 a música dessa década foi tell me why de taylor swift ai que legal tá então aqui já vai dando liso ó taylor swift little mix dana paola luan santana xaomentes tá então tem muita eu vou é tem muita coisa legal né tá tá pra gente pra gente ver então cada um vai ter só tá e da o seu tipo principal né dá uma olhada na retrospectiva né gênero favorito pop outro rock né olha só dualipa atitude 67 som de chuva trovão henrique juliano camila cabelo olha que legal né as artistas aqui já foi rock olha só aqui foi pink floyd black eyepiece gorilas daft punk e jeremy sou tá então é mais informações aqui e olha só é mesmo eu vindo primeiramente no podcast é ainda conseguir ser meu podcast ouvido no spotify olha só jogabilidade games né interessante é a spotify me chamou surtadas valeu ó um som ajudou você surtada né né tá tá legal né então você vai tendo aqui cada pessoas é o que mais ouviu no spotify legal só de score imagine dragons marshmallow então coloca aí na playlist né coloca aí na no comentário do vídeo qual música você mais ouviu este ano no spotify legal né você tem gostado que a gente viu aí a como fazer como ver a retrospectiva 2020 no spotify tá é só entrar nesse link novamente falando é buy 2020 ponto by spotify ponto com bar br entrar nessas opções que a gente viu ele vai te fazer a sua playlist do spotify a retrospectiva 2020 do que você mais ouviu esse ano no spotify tá então pra ver a retrospectiva do spotify mostrando novamente para vocês tá entre no link 2020 by ponto by spotify spotify ponto com bar br tá ele vai entrar aqui e você tá você já tá logado da iniciar ele vai trazer a sua retrospectiva se não tiver só lugar aqui então a gente viu aí como fazer a retrospectiva spotify dois mil e vinte espero que tenham gostado já se inscreva ativa o sininho deixa like compartilha e aí e aí